Bom dia, boa tarde e boa noite, povo brasileiro. Bom dia, hoje eu vou estar fazendo um teste para ver se realmente existem ou existe democracia no Brasil. Por que eu falo isso? Eu falo isso porque eu estive vendo na internet dois vídeos que estão rodando de um áudio que foi pego de uma conversa entre a presidenta Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula. Onde eu vou estar postando esse áudio para o povo brasileiro poder estar vendo, acompanhando de uma forma democrática, pois eu acho que democracia é isso. Se você tem uma informação que seja para, digamos, trazer essa informação a muitos e muitas brasileiros que têm interesse em saber o que acontece na política brasileira, Isso é uma forma de estar se expressando e estar divulgando uma informação importante para o Brasil em que nós vivemos. Brasil esse, país esse, aliás, Brasil que nós vivemos de uma política democrática. E eu acho que a democracia é isso, onde você tem as ferramentas que você pode estar compartilhando o que acontece no país para o seu povo brasileiro. Assim como o povo brasileiro, se não estiver contente com algo que esteja acontecendo, ele tem o direito de fazer a sua manifestação. Então, vamos estar postando esse vídeo e vamos ver se realmente existe democracia. Por que que eu digo isso? Caso eu poste esse vídeo e ele seja removido da internet, ele provavelmente, ele, como é que eu posso dizer? Porque existe algo que está acontecendo no país em que o povo está sendo tirado a informação do povo sobre o que está acontecendo na política. Bom, quem gostar pode estar compartilhando o vídeo para estar espalhando esse vídeo. Ela quer falar com o Lula, que está na sede. Alô? Moraes? Pois não. Você está com o presidente? Estou. Ah, vou te passar para o presidente Dilma, tá? Só um minuto. Espera aí, vamos aqui. O presidente já vai falar? Vai. Então, espera aí, deixa eu passar para ele. Só um minuto, por favor. Tá. Só um minuto. Tá bom. Alô? Alô? Presidente, só um minutinho, por favor. Um beijo para o senhor, viu? Um beijo. Tchau. 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 Alô? 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 Quem não, Moraes? Alô? Alô, minha filha. Alô? Alô? Oi, Lula. Tudo bem? Não, não estou achando tudo bem, não. Mas faz parte, querida. Faz parte, eu digo. Ah, faz parte, viu? Faz parte, querida. Tá bom. E como é que você está? Estou bem. Eu falei com a Marisa agora, eles já foram embora de casa, já foram embora da casa do Fábio, já foram embora da casa do Santos, eu só não consegui falar com o Marcos. As perguntas, se os canais já tivessem mandado um ofício, eu teria que prestar depoimento, porque eu já fui três vezes à Brasília a prestar depoimento. Eu acho que o Moro quis fazer o espetáculo antes da decisão daquele negócio que está no Supremo para decidir, a gente tentava ser contra ou a favor, mas ele precisava fazer o espetáculo de pirotecnia. As perguntas foram as mesmas que eu já respondi ao Ministério Público, as dois delegados da Polícia Federal. Nos meus filhos, eles levaram os mesmos documentos que já tinham levado quando fizeram a invasão na casa do meu filho. O único lugar que houve um pouco foi na casa do Paulo Camoto, eu não conversei com o Paulo, foi na casa da Clara antes. Sabe? A Clara estava dormindo sozinha quando entrou cinco homens lá dentro, ela pensou que era um presente de Deus e era a Polícia Federal. Sabe? Então... Ela pensou que era um presente de Deus. Então, é isso, Dilma. Eu acho que foi um espetáculo de pirotecnia. A tese deles é de que tudo o que está acontecendo foi uma quadrilha montada em 2003 e que, portanto, sabe, ela perdura até hoje, sabe? E desde o Palácio. Quer dizer, é a tese deles. Sabe? É a tese deles. Então, eles não precisam de explicação. Como a teoria do domínio do fato não precisava de explicação, o crime estava dado, agora, sim, a imprensa diz que é criminoso e eles colocam em prática. Quer dizer, eu, assim, estou dizendo aqui para o PT, Dilma, que não tem mais trégua, não tem que ficar acreditando na luta jurídica. Ou seja, nós temos que aproveitar a nossa militância e ir para a rua. Quer dizer, eu, sinceramente, eu que estou querendo me aposentar, eu vou antecipar a minha campanha para 2018. Eu vou acertar de viajar a esse país a partir da semana que vem, sabe? E quero ver o que vai acontecer. Sabe? Eu, lamentavelmente, vai ser isso, a vida. Eu não vou ficar em casa parado. O senhor não acha estranho aquela história de quinta-feira? Ah, isto é, antecipar... Ah, eu acho estranho a liberação, a liberação do desfile, a declaração do desfile, a isto é antecipar. Eu acho, Dilma, alguma coisa... E logo no seguinte, na sexta-feira, o senhor tem chamado... É o espetáculo, sabe? É o espetáculo de pirotecnia sem precedentes, querida. É o seguinte, eles estão convencidos que com a imprensa chefiando, sabe, qualquer processo investigatório, eles conseguem refundar a República. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada, nós temos o Superior Tribunal de Justiça totalmente acovardado, um parlamento totalmente acovardado, somente nos últimos tempos em que o PT e o PC do Bem começaram a acordar e começaram a brigar, sabe? Nós temos um presidente da Câmara fodido, um presidente do Senado fodido, não sei quanto parlamentar ameaçado, sabe? E fica todo mundo no comparto de que vai acontecer um milagre e vai todo mundo se salvar. Eu, sinceramente, estou assustado com a República de Curitiba. Porque a partir de um juízo, a primeira instância, tudo pode acontecer nesse país. Tudo pode acontecer. Então, era tudo igual o que sempre foi, é? É, era a mesma coisa, a mesma coisa. Hoje eles fizeram uma coisa coletiva, porque foram na casa do Paulo Carrot, lá em Atibaia. Eu nem conversei com o Paulo ainda. Foram na casa da Clara. Eu estou pensando em pegar todo o acervo, eu não vou tomar decisão, e levar, jogar na frente do Ministério Público. Eles que ensinam o cu, que tomam conta disso. O acervo de quê? É, eu digo, é 11 contêineres de tranqueira que eu ganhei quando eu estava na presidência. Ah, dá pra eles. Sabe? Eu vou fazer a mesma coisa com os meus, viu? Sabe? Então é o seguinte. O, 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 o... O ano nós precisaríamos conversar pessoalmente, porque eu acho que nós precisamos mudar alguma coisa nesse país. Ontem eu disse, ontem eu disse, ontem eu disse o seguinte, a única pessoa, quer dizer, como é que pode um delegado da Política Federal dar uma declaração contra a mudança de ministro? Eu nunca vi isso. Eu também nunca vi isso. Ou seja, eu disse pra eles, olha, a única pessoa que está precisando de autonomia nesse país é a Dilma, que foi a única eleita e que não consegue governar por causa do Congresso, não consegue governar por causa do Tribunal de Contas, não consegue governar por causa do Ministério Público, porra. Somente quem está falando de autonomia é a Presidência da República. O resto tudo tem. E quando é que a gente pode conversar? Querida, eu estou, eu estou, eu estou, o nosso companheiro tinha visto a possibilidade de você convocar uma conversa, quando você quiser, meu irmão. Só não pode ser amanhã, amanhã está muito em cima. Tá bom. Mas quando você quiser, me disponha, me disponha aí. Segunda, segunda, segunda. Tá? Tá. Depois eu acerto com o Galego. Para mim pode ser. Tá bom. Ele quer falar contigo. Pera lá. Tá bom. Ele está aqui. Pera lá. Tá bom. Diga, Excelência. Tudo bem, querido? Tudo bem. Suportou a inserção de sacos? Mas não houve tortura. Você sofreu mais do que eu, porra. Não. Não, foi a mesma pergunta de sempre, Wagner. A mesma coisa de sempre. Eu acho... É importante você falar com a Dilma. Eu acho que eles quiseram antecipar o pedido nosso que está na Suprema Corte e que está na mão da Roda Werber. Entendi. Sabe, eles estão tentando antecipar. Como eles ficaram com medo que a Roda fosse dar, sabe, eles estão tentando antecipar tudo isso. Entendi. Porque ela poderia tirar isso do Lava Jato. Então, o Moro fez o espetáculo para comprometer a Suprema Corte. É, eu acho que não é só isso, não. Eles estão querendo criar clima, agora só falam de renúncia, clima para o dia 13. Então, bate em você. Eu disse ontem, quando saiu a matéria da Estudar, eu disse, amanhã eles vão fazer alguma putaria com o Lula. Terça-feira o filó da puta da OAB vai botar aqui, dizendo que o conselho da OAB acha que nesse caso... É uma palhaçada, porque o Delcírio, porra, eu não imaginei que era tão canalha, porque porra, ele fala de Passadina, por exemplo, sabe, porra, já foi arquivada pela PGR, fala que você mandou isso, mandou aquilo, porra, tem prova de... Ah, toma no cu, eu não sabia que ele fosse tão escroto. Mas vamos lá. Mas viu, querido, então ela está falando dessa reunião, ô Wagner, eu queria que você visse agora, falar com ela, já que ela está aí, falar o negócio da Roda Werber. Tá bom. Que está na mão dela para decidir. Falou. Se homem não tem saco, que sabe, uma mulher corajosa possa fazer o que não fizeram. Falou. Tá bom? Combinado, valeu, querido. Um abraço, um abraço, a Marisa e o dois meninos. Tá bom. Valeu. Tchau, querido. Tchau. 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 Tchau.